Meu nome é João Amorim, eu sou diretor de cinema com enfoque em cinema socioambiental. Eu também sou ambientalista de carteirinha, faço trabalho junto ao Jardim Botânico de Brasília, também com a ONG Ciclo, ciclo.org, na área de permacultura e desenvolvimento sustentável da Chapada dos Veadeiros. Bom, sou diretor do filme 2012 Tempo de Mudança, que é um filme que parte de... usa como uma metáfora esse ano de 2012, que muitos falam como um apocalipse, etc., mas, na verdade, é o fim de um ciclo no calendário longo dos Maias, um ciclo de mais ou menos 5 mil anos. Enfim, a gente usa essa mitologia para falar de um problema muito atual, que é a questão da sustentabilidade, da ecologia e... mas também da evolução da consciência, porque, hoje em dia, a palavra sustentabilidade, ela está muito em voga, ela é usada para tudo, né? Esse termo desenvolvimento sustentável, de uma certa forma, até perdeu o peso por ser usado de formas inapropriadas, diversas vezes, né? Enfim, é... o filme tem como narrador o Daniel Pinchback, né? que é um escritor norte-americano, forte na contracultura, e a gente conversa com muitas pessoas especialistas sobre a questão da água, alimentação, produção de alimentos, geração de energia, mas também da transformação pessoal, transformação da consciência do indivíduo. E a gente tenta, que eu acho que é o grande diferencial do filme, a gente tenta também mostrar que existem diversas soluções para todos esses problemas dos quais a gente fala hoje, né? Então, ao invés de ter, simplesmente, um ponto de vista, assim, de ser um filme de denúncia, que eu acho que acaba sendo muito o que a gente vê nos filmes ambientais hoje em dia, a gente tenta mostrar também o que já vem sendo feito de positivo, e como a interação, a interligação dessas pessoas, inclusive por meio da internet, das redes sociais, pode ajudar a gente realmente evoluir para um paradigma mais complexo, mais cooperativo, para não dizer sustentável, né? Para uma cultura mais resiliente, né? no qual a gente, de fato, leva em conta a natureza, né? E não penso tudo só como recursos, mas, realmente, utilizando o nosso know-how, né? A nossa sabedoria de seres humanos para criar uma sociedade que tenha uma relação mais harmônica com a natureza, e, por isso mesmo, também, lidando com a questão social, né? Porque eu acho que é inevitável a gente falar da questão social quando a gente fala de meio ambiente, porque não adianta nada... Eu tenho um exemplo disso, é que, tipo, o ambientalista que mora em Manhattan, em Nova York, ele pensa no urso polar, mas o que mora no Haiti está pensando em coisas bem mais básicas, bem mais... se sente diretamente na pele, não tirando mérito de quem voltando pelos ursos polares, porque, enfim, a gente está num planeta só e é um sistema só, é um meio ambiente só. Mas, enfim, me pediram para falar um pouco sobre... Ah, esse vídeo já está ficando bem mais longo do que deveria ser, mas, enfim, acho que, de repente, vocês editam aí depois. Sobre a questão da COP17, a reunião que houve agora na África do Sul, em Durban, e algumas pessoas comemorando o resultado, outras achando que foi um fiasco, como vocês mesmos comentaram. Enfim, a realidade é que, mais uma vez, os americanos, os Estados Unidos, querem fazer muito pouco, se dispõem a fazer muito pouco. Não querem assumir compromissos, enfim, vamos ver o que acontece aí depois de 2017, se não for tarde demais. Eu acho que foi importante ter conseguido, pelo menos, a extensão do protocolo de Kyoto, mas eu acho que essa conferência lida com a questão de mudanças climáticas, mas, na verdade, existem várias outras questões que são integradas e essenciais a isso. A questão dos recursos de água, o processo de desertificação que está ocorrendo no planeta, as questões sociais, as grandes migrações, as questões sociais, as próprias guerras por recursos. Todas essas questões são interligadas. E eu acho que é importante a gente participar, criticar, escrever para os nossos representantes no Congresso, exigindo mudanças, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito na mudança do indivíduo, na atitude do indivíduo. Então, eu acho que como indivíduo a gente tem muito a fazer e a gente tem essa obrigação, hoje em dia, de buscar a coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz. Eu tenho muito ecologista aí, usando copo plástico, não separando lixo, enfim. Não que eu seja a pessoa mais coerente do mundo, mas eu tenho esse objetivo. Com esse objetivo eu busco isso. Então, eu tenho a composteira em casa, participo dessa ONG na Chapada dos Veadeiros, onde a gente tem feito pesquisa e desenvolvimento em projetos de sustentabilidade, aquecimento de água solar, banheiros secos, né? A questão do saneamento ecológico, as construções também que a gente tem feito lá. São construções ecológicas. Então, eu busco trazer essas coisas das quais a gente fala no filme para a minha vida, né? Para a minha vida pessoal. E eu acho que, se todos nós fizéssemos isso, se alguns de nós já estamos fazendo, mas esse grupo aumenta, eu acho que isso tem uma reverberância e começa a se disseminar de uma certa forma. Eu tenho também, no Jardim Botânico, desenvolvido um projeto com o aeronáutico que a gente sofreu, teve várias queimadas esse ano, queimou mais ou menos 60% da área de reserva lá. Então, a gente tem feito um plantio nas áreas que foram afetadas pelo incêndio, reflorestamento e treinando as forças armadas, para aeronáuticos especificamente, para poder fazer isso, né? E espero que isso possa se disseminar pelo país, que é um ótimo treinamento para os recrutas, né? E, né, outro dia alguém me perguntou, você acha que é relevante um ser humano plantar uma árvore? Só uma árvore? Eu falei, claro, eu acho que é super relevante. Nós temos 7 bilhões, imagina se cada um plantasse uma árvore, eram 7 bilhões de árvores. Então, eu acredito que, né, essa questão aí do meio ambiente, além dela estar em voga, essa palavra sustentabilidade, ela envolve muitas coisas, né? Ela envolve a questão social, do qual a gente acabou de falar, né? E envolve também a questão econômica, né? Acho que a crise econômica que a gente vive agora, planetária, ilustra o quanto o nosso sistema não é sustentável. No filme, a gente fala com o Bernard Lietar, que é um cara que escreveu um livro que chama Futuro do Dinheiro, que trabalhou no Banco Central Europeu, entre outras coisas. Enfim, e que agora se dedicou a buscar essas moedas alternativas. Então, fez quase que um estudo arqueológico sobre diferentes tipos de moedas. E uma das conclusões dele é que na sociedade patriarcal, que são essas sociedades que a gente tem de vida, o Império Romano, nós hoje, a Renascência. Enfim, todas essas culturas que são culturas patriarcais, elas têm uma moeda com juros positivos, né? E isso é uma maneira de você extrair dinheiro pro topo. Na verdade, quando você pega dinheiro no banco, você tá pegando ele com juros. Ou seja, é uma maneira de extrair dinheiro de quem não tem pra quem tem mais. E essa é a natureza já do dinheiro em si. Então, a gente propõe e mostra no filme algumas moedas alternativas. as moedas que têm, por exemplo, de banco de hora no Japão, que permitem que as pessoas trabalhem ajudando idosos através de um sistema de banco de horas, um sistema cooperativo. No Brasil, a gente tem o exemplo do Banco de Palmas também, que é uma moeda que tem um cunho social que incentiva a economia local. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho essencial a gente levar em conta todas essas vertentes, né? A questão ambiental, claro, mas social e econômica também. Porque a gente, hoje em dia, vive num mundo globalizado, em crise, né? Onde eu acredito que o capitalismo está em crise. E ninguém sabe ao certo o que vem depois do capitalismo, né? Mas eu acho que está cada dia mais claro que esse sistema no qual a gente vive não é sustentável. Enfim, eu gostaria de instigar o debate e convido as pessoas a assistirem o meu filme em 2012 Tempo de Mudança. Quem quiser buscar mais a respeito do filme, nossa página no Brasil é 2012tempodemudança.com.br. Eu acho que é isso aí. Ficou com 12 minutos, mas, enfim... Se não tiver bacana, a gente pode fazer um mais curto, vocês edivam aí, tá? Um grande abraço e obrigado pelo convite. Até logo.